Filha de Deus, minha filha aumentou. Eita, menino. Depois tá bom pra ficar em casa. Eita, menino. 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 Bom dia, Lucas. Olha, Lucas. Continua chovendo. Não é aquela chuva intensa, mas... Todo dia foi assim. Tá bom demais. Olha. Benção de Deus. Hoje é 15. Do 12. Do 12. Eita, menino. 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 Chuva aqui em Arapiraca-Lagoas. Aí, galera, aqui, ó. Já no finalzinho da sexta-feira, dia 15 de dezembro, aí, ó. 2023, não é isso? Aqui em Olho d'água, interior da Paraíba, aqui, ó. Chuva, tá chegando, tá chegando, viu? Vamos ver, ó. Mudei o pessoal do grupo. Tempo completamente fechado aqui. Nuvens carregadas. Algumas áreas com chuva, já. Eita, galera! 10 de manhã acaba só o Rio Azulzão, pô. Pro lado do Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba. Aí, a chuva é fina. E o vento aqui é grande demais. E aí? Vento, vento no voeiro corredor. Aí. E aqui, desdeu com força. E aí, a panada que deu. E o voo. O voo. O voo é tudo em cima de casa. O caso é alto. Subir aqui vai ser moído. E aí, pessoal. Hoje, acho que hoje vem chuva. Se Deus quiser. E aí? Ali tem chuva. Passou do meu nascente ali, a costa do norte. Olha aqui o poente aqui, ó. Vem lá na cidade de Coanó, tá caindo chuva já, que me disseram. Não tá afiado ali. Aí, atinando pra costa da Paraíba aqui, ó. Tudo em vento embaixo. O meu nascente aqui deu uma limpada, ó. Muito vento. E aí, atinando pra costa da Paraíba aqui. E aí, atinando pra costa da Paraíba aqui, ó. Tchau, tchau.